É, meus amigos, e a porca torcendo o rabo aí pra cima do xandão. E agora, depois desta denúncia do Elon Musk, que é o dono da rede social Exo, o antigo Twitter, denunciou pro mundo inteiro que há uma censura no Brasil, inclusive ele disse, ele disse, ainda que eu tiver que tirar do Brasil as operações da minha rede social, eu não vou tolerar esse tal desse Moraes. Eu tenho um vídeo aqui que eu trago pra você aqui com urgência, a fala do capitão Bolsonaro e a reação dele sobre tudo isso. Na sequência, quero trazer pra você aqui também algo incrível. Comissão da Câmara aprova moção de louvor a Elon Musk. Nos últimos dias, o dono do Twitter entrou em um embate direto com o ministro Xandão, da Suprema Corte Brasileira, e sim, a Câmara Federal está aprovando, ou seja, divulgou um documento oficial dizendo pro Elon Musk que se ele dobrar a aposta, o Congresso Nacional vai junto pra tentar, com certeza, bater de frente contra essa ditadura do Xandão, tá? Vamos ouvir aqui a fala do capitão, na sequência a gente também comenta sobre o posicionamento da Câmara Federal. Vamos lá. A questão do Twitter, né, que é o assunto do momento, que vai ser muito bem debatido, discutido no programa 4x4 aí do Rodrigo Constantino, peço que vocês assistam logo depois, é o assunto do momento, eu não quero me precipitar e falar algumas coisas, né, porque até amanhã mais informações teremos, e vou assistir o programa 4x4 do Rodrigo Constantino, pra poder então, além de me interar, obviamente, ver o que nós podemos fazer via Partido Liberal, para que realmente a nossa liberdade de expressão seja garantida. E nós temos agora um apoio de fora do Brasil muito forte, esse assunto realmente está palpitando fora do Brasil, parece que é a salvação nossa, né, que a nossa democracia está ameaçada, todo mundo sabe disso aí, a nossa liberdade de expressão nem se fala, e muitas coisas acontecendo, e a gente quer voltar à normalidade, a gente quer paz, quer tranquilidade, mas as pessoas que estão se excedendo, e não é de agora, tem que realmente ter uma maneira para que elas voltem à normalidade, para que a gente possa sonhar com um Brasil democrático, próspero, e com aquilo tão bacana que é a nossa liberdade. Temos pessoas presas hoje em dia, acusações aí a mais inimagináveis, completamente fora do processo. Ou seja, pelo que eu estou entendendo aqui nessa declaração do capitão, eles vão através do PL, que é um partido político, tem senador, tem deputado, tem ali o poder da legislação na mão, e que vai também entrar na justiça para mais informações sobre o que todos estão chamando de abuso de autoridade, e agora os próprios americanos, o próprio Elon Musk, meu amigo, é o dono do Twitter, esse cidadão aí, pensa num homem que tem grana, esse homem é considerado um dos homens mais ricos do mundo, dono da Tesla, dona da SpaceX, que manda foguetes aí, terceirizados para o espaço, vendendo aí tecnologia para os principais países do mundo, e este homem decidiu bater de frente com o sistema. E o que me chama a atenção, é claro, a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou uma votação simbólica, portanto, ou seja, uma moção de aplauso, e também louvor ao empresário Elon Musk, dono do Twitter, por expor e enfrentar a censura política infundada, imposta pela justiça brasileira, contra usuários da plataforma no Brasil. Ao abrir arquivos do ex, ou seja, do antigo Twitter, Elon Musk mostrou ao mundo inacreditáveis e lamentáveis pressões da justiça brasileira, representada por seu ministro da Suprema Corte, o senhor Moraes, para obter ilegalmente dados de usuários da plataforma, argumentou o autor do requerimento, o coronel Meira. Então, gente, isso daqui, o jogo mudou, viu? Uma coisa, é a censura, vai lá e dá uma canetada, e está tudo certo. Outra coisa, outra coisa bem diferente, é essa bisbilhotada, vamos dizer assim, é essa forma atabalhoada, e também, por que não dizer, criminosa, tá? do senhor Moraes, por exemplo, de acessar dados pessoais, tá? Dos usuários da plataforma, de maneira meio que, é, sem respeitar a lei, sabe? Sem justificar, simplesmente mandando ofício lá, documento, descobrindo tudo sobre as pessoas, para poder, é, continuar com as suas ações. É inacreditável. William Musk diz que vai trazer, tá? Vai trazer, mais, é, situações, vai trazer mais revelações, que vão, botar, fogo, no parquinho, e nós estaremos acompanhando, mas achei muito legal, a reação, tá? do Bolsonaro, dizendo que via PL, via partido, via deputados e senadores, também, vai para cima agora, do Xandão, e para cima, desta censura, descarada, que nós, estamos, vivendo, né? É inacreditável, inacreditável. Gente, é o seguinte, você está acompanhando aí, deixa eu fechar aqui, a minha plataforma, que eu quero compartilhar, algo muito legal com você, aqui, estou abrindo aqui, a minha plataforma, de trabalho, e nós estamos aqui, recomeçando, né? Os nossos trabalhos, dá uma olhadinha aqui, em sete dias, ó, estou mexendo aqui para você, estou na minha plataforma, sete dias, eu faturei aí, mil novecentos e seis reais, tá? Em sete dias, vamos colocar aqui, em quatorze dias, né? Quatro mil cento e trinta e nove, sessenta e sete centavos. Rodrigo, o que que é isso? É exatamente o que eu estou desejando para você, através dessa ideia do projeto Profissão Digital, aonde você também pode ganhar dinheiro, trabalhando, apresentando, né? apresentando-se, claro, ao projeto, com disposição para aprender a aplicar técnica, tempo e conhecimento para você também gerar dinheiro. Eu disse aqui no começo das minhas abordagens, que era possível fazer entre cinco a doze mil reais mensais, se houvesse empenho, interesse e desejo de aprender. quem mergulhou no projeto já está ganhando dinheiro. Os questionadores estão ficando para trás. Eu abro aqui a minha plataforma e mostro para você, é só você fazer a conta. Aqui, base, meu último lançamento aqui, R$10.928,00, já contemplados aí para 28 dias de trabalho. Tá certo? Então, não perca mais tempo, abrace essa super oportunidade, venha aprender mais sobre o projeto Profissão Digital. os links estão aqui na descrição, tanto para você apenas conhecer o projeto, quanto para você que já quer começar hoje mesmo, link aqui na descrição. Você não perde absolutamente nada em separar aí pelo menos cinco minutinhos do seu tempo para você ouvir com mais detalhes tudo o que você precisa para vir somar conosco nessa equipe de vencedores. Tá certo? Corre lá, a oportunidade é agora para você. e aí O que é isso?